Se eu pudesse estar agora, juntinho do meu amor Que partiu e foi-se embora, e sozinho me deixou Não consigo esquecer, este amor que vive ausente Saudade me faz sofrer, ferindo o peito da gente Não sei qual é o motivo, que ela esqueceu de mim É por isso que eu vivo, padecendo tanto assim Se ela estiver ouvindo, minha voz neste momento Certamente está sorrindo, do meu grande sofrimento Um pedido eu vou fazer, se estiver me ouvindo agora Não precisa me escrever, nem contar aonde mora Já morreu minha esperança, nosso amor chegou ao fim Mas enquanto houver lembrança, terá que lembrar de mim Eu vou fazer, se estiver me ouvindo, que ela esqueceu de mim E aí Obrigado.